E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês onde e como assistir aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. É isso mesmo, o vídeo de hoje é voltado aí a toda a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco aí do Distrito do Entretenimento. Saiu hoje, finalmente aí, dia 11 do 8, para todos nós assistimos todos os episódios da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. E para vocês entenderem melhor galera, eu peço que fique até o final do vídeo, desde já, deixe sua lecção e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saio do vídeo sem antes se inscrever. E quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou divulgar todas as pessoas que são inscritas aqui no canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Bucky, o que eu faço para concorrer? É simples galera, é só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky. Na descrição eu vou deixar galera, o meu Instagram, que é arroba, canal do Bucky, tudo junto, toda vez que cair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E o Instagram aqui, meu pessoal, arroba, underline, inglês, são Rodrigues, tudo junto, beleza? E na descrição também, que vai estar abaixo do meu Instagram pessoal, é o meu link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, fazer amizade e principalmente divulgar o seu conteúdo, se você também é youtuber, você não vai ser banido. Temos lá mais de 15 DMs para atender a todos vocês. Antes de começar galera, vamos dar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Juan, para o DarkFox2.0, para o Asta, para o TextMast, para o meu amigão aí, Orlando Souza, que sempre comenta. Para o Eduardo, para o Mike e o último aí, Gustavo William. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo, é simples. É só deixar qualquer comentário aí e a hashtag no final, canal do Bucky, tudo junto. Fala aí para mim galera, nos comentários, aí qual é a sensação de assistir Demon Slayer, a segunda temporada dublado com o arco do Distrito do Intertenimento. Você que já assistiu, obviamente. Falando todas essas coisas galera, bora começar com o vídeo. Bom galera, como eu havia falado, saiu hoje o arco do Distrito do Intertenimento dublado na Crunchyroll. E eu estarei falando outros locais para você assistir gratuitamente, tanto em Android como em iOS e também aí pelo seu PC. Pois essa segunda temporada galera, de Kimetsu no Yaiba dublado, é aguardado por todos os fãs há muito tempo. Vamos lá, os locais para você assistir aí, é, os aplicativos. A Crunchyroll obviamente, mas chega a ser pago. No caso, se você quer entrar por 15 dias lá, é gratuito e depois está aí desinstalando o aplicativo. Mas eu vou falar para vocês galera, é um dos melhores aplicativos para vocês assistirem anime. E continuando agora, eu vou falar os aplicativos gratuitos, tanto para Android como iOS. Aí temos o Better Anime, o Cinevision V6. Temos aí o Goebo Animes, temos Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Homura Animes e o último aplicativo, X-Anime. Agora vamos no site galera, temos aí a Crunchyroll, o Better Anime, o Lovers Anime, o Sub Animes, você escreve Sub, espaço, Animes e o último aí, Animes.sites. Todos esses sites aí estão disponíveis na segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. E com tudo isso galera, já indicando aí que em dezembro teremos sim a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco da Vila dos Ferreiros. Como eu havia falado para vocês galera, quem é inscrito aqui no canal há mais de três meses atrás, já sabia que em agosto sairia a dublagem da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E a última questão aí galera, é que muitas pessoas me perguntaram, Bucky, quando vai sair a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado? Galera, eu tenho uma novidade para todos vocês. Obviamente eu vou deixar aí para um outro vídeo para não estender muito esse vídeo sobre esse assunto aí da Netflix e a segunda temporada de Demo Seder. E se você quer saber galera, sobre isso é simples. É só batermos aí a meta de likes, que é de 500 likes e de 10 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar com essa meta bater em menos de 5 dias. Beleza? Então falando todas essas coisas galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.